Essa vai especialmente pra todos os bebezinhos É o Ajo Original e o MC Vertinho Parece até que essa mina é a rainha da balada Quando chega rouba a cena, enlouquece a macharada Vai descendo na maldade de vestir de um vermelho Que é estrategicamente ao palmo do joelho Tem um corpo escultural, cabelo liso e natural Ela não é camisa nova, mas ela é fenomenal Rebolando, ela te envolve a gostosinha pra caralho Desse jeito, bebezinha, você vai matar o papai Desse jeito, bebezinha, você vai matar o papai Então desce, bebê, então sobe, bebê Do jeito que tu desce, tu me faz enlouquecer Então sobe, bebê, então desce, bebê Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você Então desce, bebê, então sobe, bebê Do jeito que tu dança, tu me faz enlouquecer Então desce, bebê, então sobe, bebê Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você DJ Doquinha, o número um de camo, sim Parece até que essa mina é a rainha da balada Quando chega, rouba a cena, enlouquece a macharada Vai descendo na maldade de vestir de um vermelho Que é estrategicamente ao palmo do joelho Tem um corpo escultural, cabelo liso e natural Ela não é camisa nova, mas ela é fenomenal Rebolando, ela te envolve, é gostosinha pra caralho Desse jeito, bebezinha, você vai matar o papai Desse jeito, bebezinha, você vai matar o papai Então desce, bebê, então sobe, bebê Do jeito que tu desce, tu me faz enlouquecer Então sobe, bebê, então desce, bebê Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você Então desce, bebê, então sobe, bebê Do jeito que tu dança, tu me faz enlouquecer Então desce, bebê, então sobe, bebê Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você Gostosa desse jeito, eu vou querer pegar você DJ Doquinha, o número um, digamos sim